E chegámos ao fim de mais uma temporada de Casados à Primeira Vista, a 4ª temporada. O que dizer sobre todas estas emoções? A verdade é que parece que passou assim num instante e foram de facto muitas emoções assim. Montanha-russa, quase como a relação do Flávio e da Alexandra. Passou tudo muito rápido e eu acho que saem daqui relações para um futuro, vamos ver, pelo menos 4. E o que interessa é no fundo a experiência, porque é tão importante as relações que acabam bem quanto aquelas que vão acabando por desvanecer ao longo da experiência. Acho que o importante é que retirem aqui os ensinamentos dos especialistas e que o público também se consiga rever em algumas situações, em algumas relações e que também aprenda alguma coisa com isso. Portanto, até à próxima. Rumo ao Felizes para Sempre.